Se a dor te toma por demais Se o mundo não te crê jamais Sabe, pois, que há alguém por ti Orando e intercedendo assim Puro esplendor e amor de mãe Sacrário vivo de Deus Pai Em ti, Maria, eu encontrei A vida que pra mim eu quis Imaginei como seria o paraíso de Jesus Com paz e harmonia em nossos corações Pra sempre então seria eterno Em louvor Aquele que um dia veio e nos salvou Mãe Santíssima me leva a Deus E para sempre resultarei com cantos Erros de louvor Buscando a salvação E nessa hora em que eu te rogo aqui Dentro em meu peito está a vontade de ir Te conheço Maria, tu que és porta dos céus Porta dos céus Mãe Santíssima me leva a Deus E para sempre E para sempre resultarei com cantos E para sempre resultarei com cantos Erros de louvor Buscando a salvação E nessa hora em que eu te rogo aqui E nessa hora em que eu te rogo aqui Dentro em meu peito está a vontade de ir Te conheço Maria, tu que és porta dos céus Mãe Santíssima me leva a Deus Mãe Santíssima me leva a Deus Mãe Santíssima me leva a Deus Mãe Santíssima Entsteni Obrigado.